O feriado prolongado acabou com uma notícia boa Ninguém morreu nas rodovias federais de acordo com a Polícia Rodoviária Federal durante toda a operação de Natal Mesmo assim, o balanço mostra muitos motoristas irresponsáveis Os únicos registros foram no dia 23 de dezembro quando cinco pessoas perderam a vida Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motivo é o tipo de feriado No Natal, as pessoas se reúnem mais com as famílias Felizmente, nenhuma morte aconteceu nesse feriado de Natal mas a preocupação da polícia está exatamente com esses últimos dias do ano Geralmente, a virada do ano é comemorada com muita euforia e com a participação de condutores alcoolizados É aquela situação onde as pessoas se encontram para festividades e isso pode complicar a vida dos viajantes Mas ainda não é motivo para comemorar A quantidade de imprudências nas rodovias foi grande A polícia flagrou 508 ultrapassagens em locais proibidos em trechos de pistas simples como na BR-153 entre Anápolis e Porangatu na BR-414 entre Anápolis e Pirenópolis e na BR-452 que liga Itumbiara a Rio Verde O balanço completo só será divulgado no final da tarde mas a PRF já antecipou que neste feriado prolongado de Natal 25 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados Eles foram multados em quase 3 mil reais A outra preocupação das autoridades é com o Réveillon que neste ano será de muita chuva Durante esse feriado, várias viaturas foram colocadas em pontos críticos e fizeram monitoramento das rodovias ação que deve se repetir no ano novo Esse mesmo rigor que nós tivemos agora com relação ao Natal foi exatamente preocupado com o que aconteceu durante todo o mês de dezembro Então agora, para ano novo, a polícia vai manter e talvez até aumentar esse rigor em relação a cidades que sejam atrativas para o turismo da virada do ano